Olá pessoal do YouTube, aqui seu amigo Power Mafia, de volta em Walking Dead. Vamos ver o papote de maldades do Power Mafia. Tudo que aconteceu você já vai ficar sabendo. A gente matou esse cara assim, porque ele matou com gosto. Agora o que ele estava médio, porque eu matei a mulher dele. Ficou errado. Foi embora. Abandonou a gente. A confusão estava formada. Tava aquele negócio, a tensão estava alta, só que a mulher já virou zumbi. Aí já virou zumbi, eu tirei dela. Eu sou uma vítima da sociedade. É, e só? Só tirotei. Sem nem se eu estou vivo lá. Eu sou o Power Mafia, em Walking Dead, segunda temporada, a Garu. Você fica sabendo primeiro aqui, com os spoilers do Power Mafia. E hoje temos uma convidada especial. Senhora Mafia está aqui comigo. Dá um salve aí, Senhora Mafia. Oi, pessoal. O pessoal do YouTube não deve ter ouvido. Fala aí. Olá, tudo bom? Aí, Senhora Mafia comigo hoje. Você está acompanhando as gravações. Esse é o capítulo 5. The Walking Dead. Toda vez a coisa está só paz, só está de tiroteio, hein? O negócio é ficar no chão mesmo. Estou falando para vocês, a Clementine é uma espécie de um anjo da morte. Ela só vai... O que está na volta dela só vai morrendo. Fala aí. Você começou essa coisa. Os russos estão brigando. O Kenny está brigando. Olha, o bebê está lá no meio. Não tem opção de sair fora daqui, em vez de ir atrás do bebê. Eu falei para vocês que a mulher vai empurrar esse bebê para mim depois? Cuidado para ir para cá? Eu estou indo para o outro lado. Tem que pegar o bebê. Como é que faz? Vamos lá. Vamos lá, Clem. Pois é, nós. É, faz alguma coisa, seu horroroso. Vamos falar sobre isso e faz isso. Sim, tudo bem. Isso não tem que ficar pior do que já está. Você pode apenas ir. A gente vai matar todo mundo, né? É, eu vou tentar fugir você. Ele está aqui vindo para poder. Distração? É comigo mesmo. E aí, o que você... Luque, não! Você já veio. Você está bem? Você está bem? Eu achei que você me pegou no chão, mas... Eu acho que ele foi direto. Caramba, eu não sei. É só o pé, não tem poetação não. Eu acho que ele vai ficar bem. Vai vir aqui. O ferno está lá ferrado também. Desperta, hein? Vamos usar um moleque. Você vai falar, não, não, não. Deixa quieto. Faz aí, Ken. Ele é apenas um pé! Não! Eu estou terminando disso. Get out here! Right fucking now! Isso é uma chuta que eu estou fazendo. É... Eu estou falando. Eu não estou falando. Get out here! Ela está via. Ela está zumbi. Ela está zumbi. Ela está zumbi. Ela está zumbi. Mas ela já era zumbi, não se preocupa amiguinho, você também tem que entender a situação É, morreu, tá Quem matou? A Jenny, ela voltou, tá vendo? Eu falei que ela ia voltar, ela não ia resistir a tentação Pois é, gente Foi o bicho, viu? Foi o bicho, viu? É isso aí, obrigado por voltar Ah, você não salvou, é isso aí, não se preocupa não O pessoal fica arrependido depois, ah, eu matei, eu matei, mas eu queria ter matado Matou, matou Ninguém pediu pra você Tem certeza, hein? Vem com a gente, vai ser legal Depois que todo mundo morrer, a gente fica junto, é isso aí Opa! É os spoilers do Palemar É, morreu também Tive que matei Como isso aconteceu Ela voltou Situação, agora tá todo mundo na bad, hein Já era, já era, acabou, acabou, vamos embora Isso aí Aqui não é a culpa Isso aí, não é a culpa A gente fica todo mundo tipo, vamos... aquele negócio todo Não é a culpa de ninguém Você salvou a vida do cachorra Você sabe que nós poderíamos ter feito melhor por ela Ela estava apenas... muito longe Vamos embora E vamos ir embora Não se preocupe, Becca. Nós vamos cuidar do seu garoto. Você resta fácil. Ok, ele já vai invocar lá. Porque a gente sempre tem essas coisas. Ele não vai tirando a gente. Ele não vai tirando a gente. Isso é uma moral. Esse cara está morto. Só porque ele não tem arma, não significa que ele não teria. Só porque ele não tem arma não significa que ele não teria. Bem, ele não. Então, deixe-o ele alone. É a casa, comida. Por favor, eu posso te agradecer. É uma casa de comida, hein? É verdade, ele está dizendo. Só quer salvar a pele, que ele está dizendo. A gente precisa de comida, é. E o Kenny é um horroroso também. Eu vou te contar, velho. Nós devemos ir de qualquer forma. Nós só precisamos estar cuidadosos. Isso não pode ser longe daqui. Você está fora disso. Você é a razão por que esses malditos nos vêm no primeiro lugar. Não tente de pinhar isso em mim. Desculpe, Kenny. Ela apenas nos ajudou. Olha, não comece, tudo bem? Não interessa, é isso aí. Não importa. É isso aí. É isso aí. É isso aí, Edu. Bebê Júnior aí. Essa raiva dele vai acabar matando o bicho aí, né? E é assim que funciona. Se quer, ele só fica aprontando. Uma ave sem comida. A gente consegue alguma coisa. Tem que sobreviver do dia após dia. Fica feliz que você voltou, é isso aí. Fica feliz que você voltou, é isso aí. Fica feliz que você voltou. É isso aí. Ela não quer ficar junto porque é mais risco, ela está dizendo isso. Ela sempre fica dizendo isso. Que o grupo acaba sempre se acabando, se desmantelando. Mas ele está preocupada com o Kenny, porque ele está numa zona sombria. É, eu não tenho isso. Ele é assim mesmo. É o jeitão. Eu vou fazer o meu melhor, é isso aí. Eu vou fazer o meu melhor, é isso aí. Eu sei. Eu estou só batendo papo, não se preocupa não. A gente vai fazer uma pontagem de pontos aí. Pode ser que eu matei já. Matei vários já. É uma matadora suplementar. É assim que ela faz. O mundo em Alquidade é um mundo muito duro. Tem que matar os zumbis e os humanos. Se quiser viver. Espera aí. Espera. Nós precisamos parar. Não. Não. Eu estou bem. Eu só preciso um segundo. Desculpa. Eu só coloquei mais peso no que eu deveria ter. Tudo bem. Espera aí. Ei, o que eu disse? Quando eu te digo algo. Você escuta. Você escuta. Você entende? Vamos lá. Não tem necessidade disso. Ele está conseguindo o que ele merece. Eu estou falando. Eu disse para parar. Eu disse para parar. Você melhor parar. Eu disse para parar. Eu disse para parar. É isso aí. Você entende? É isso aí. É isso aí. Eu disse para parar. Eu disse para parar. Ele não precisa lidar assim. Ele não tem que lidar. Ele já está passando. Ele já está passando. Você está bem aqui? Sim, sim. Vá para falar com ele. Eu tenho um clima se eu preciso. Ok. Aqui. Apenas, o bebê. Ok. Olá, bebêzinho. Eu acho que ela está para parar. Com a gente. Este chava lá. depthi matam看到 de uma vez mais afa que eles eram. Com o quanto a gente gente não quer nem signature. Somos negras mais águas. Ficou. E eles dearto. Isso enfim al 알 the same way. Mas não olheu se. Eu estou a pacidadão. Eu venho do cara. Oh, aquilo não. Você também vai ganhar o queursal do seu lado de barras. Dees? Eu notei isso também. Os homens sempre querem tomar conta de tudo. É isso que acontece. Principalmente o Kenny. O Kenny acha alguma coisa e ele já quer tomar conta. Desde a primeira temporada é assim. Vou fazer uma mandagem curativa aí. Desculpa pelo que? Tá pedindo desculpa? Calma garota. Não se preocupe. Você vai estar bem. E assim vamos seguindo a vida em Walking Dead. Como chegamos aqui? Um bate-papo legal. Estamos levando a vida. De papo legal. Só sempre gosto de conversar. Aquela história toda. Ah, é. Praticamente o grupo dele já acabou todos morrendo. Está saindo. Está saindo. Alvin e Becca. Carlos. Sarah. E por quê? Não foi sua culpa não. Não foi sua culpa não. Não foi sua culpa. Não. Não completamente. Se eles vão morrer, vão morrer. Você tem que seguir em frente. Isso não é só para debate. Eu sei o que as minhas mãos. E eu tenho que viver com ela. Tudo bem. Isso deve funcionar. Isso é perfeito. É. Uma atadura aí. Olha que está. É um bicho. Ah, não é muito. Você sabe. Ele está muito ruim sobre o que aconteceu. O que? Realmente? Mas não é sua culpa. As coisas boas acontecem e eu não posso controlar. É isso. Não é sua culpa. Você não vai se culpar por isso. Tudo bem. Pode me descer? Eu estou bem. Muito obrigado. Ei, Clem. Veja lá e veja se você pode mudar as bandagens sobre Kenny's wound. Eu ofereço. Eu não acho que isso é trapéu. Mas você sabe que eu sou melhor do que eu. Talvez ele vai deixar você fazer. Ah, vamos lá. Vamos lá. A gente faz. É nóis. É nóis nas paradas de sucesso. Deixa comigo. O cara está praticamente sem olho e quer que a gente cuida. Tudo bem. Vamos lá. Deixa comigo. Alvin Junior. Pode ser. Tá bom. Alvin Junior está bom. Gostei. Ah, bonitinho. Você vai trocar a vantagem, né? Você está sabendo, né? Você está ligado. É, não tem, não. Não tem escolha, não. Tem que soltar. Vai doer, com certeza. Eu já estou assustado, né? Bom, pessoal. No próximo episódio de Walking Dead, vamos trocar a vantagem do Kevin. E com certeza vai ser um terror, tá? Um abraço do seu amigo. Power Máfia. A você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.